Hello people! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai explorar o Studios Ghibli Museum. Eu e o meu amigo aqui, Totoro. Então, bora conhecer os Studios Ghibli e depois aquele bom e velho, dicas sobre o que fazer aqui ou como aproveitar melhor. Tá ok? Então, bora explorar os Studios Ghibli. Tchau! 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 A partir de um determinado horário você pode entrar no museu Então a gente comprou para o das 4 da tarde Então a partir das 4 a gente podia entrar E uma dica, não entre as 4 em ponto Porque todo mundo chega para entrar as 4 Se você esperar um pouquinho, talvez entrar 4 e meia, 5 horas Você vai aproveitar mais porque já vai estar mais vazio Então agora já são 5 e 40 Lá dentro está bem vazio O problema de deixar para o último horário é que É que você acaba não aproveitando tudo Às vezes você vai ter que fazer com pressa e tudo mais Ponto forte que eu achei aqui É para quem curte mesmo, mesmo Animação no sentido técnico, tá? Não só para quem gosta de assistir Mas para quem gosta das coisas técnicas Do desenho em si, da pintura, como é que é feito O museu basicamente fala disso E ele conta um pouquinho da história Da criação dos animes do Estúdio Ghibli Só que como não tem tradução em inglês Se você não lê japonês, você vai entender pouca coisa A estação mais próxima daqui é a estação de Mitaka E tem um ônibus que sai da estação direto para cá Ele inclusive parece aquele ônibus do gato, né? Do próprio Estúdio Ghibli Mas é uma distância tão curtinha Porque de ônibus dá cerca de 7 minutos Mas se você quiser fazer andando, você chega aqui em 15 minutos tranquilamente Então é bem pertinho mesmo Dá para vir andando da estação de Mitaka Ah, tem também um café aqui dentro Então assim, logo que você sai da loja de presentinhos Tem um café que tem sorvete, batata frita Essas coisas assim para você comer besteirinha, tá? Só assim, não vi nada de prato Você viu o prato? Não, acho que é mais comidinhas mesmo Enfim, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do que deu para mostrar, né? Dos Estúdios Ghibli Ah, a parte interessante também é que a arquitetura lá dentro é bem, bem, bem característica dos próprios animes, né? Do desenho Então assim, se você curte os animes do Estúdio Ghibli Você vai gostar porque você vai se sentir dentro dos filmes, sabe? Então assim, para quem é fãzão, acho que vale a pena Para quem não é, para quem está vindo só de curioso, eu acho que não vale a pena Tá bom? Então, hashtag fica a dica Só vem aqui se você gosta muito dos Estúdios Ghibli Porque aí vai fazer sentido Porque assim, não achei muito interativo É muito interessante para quem gosta de desenho Para quem gosta de desenhar Para quem gosta de arte cinematográfica Tá? Arte cinematográfica Não só assistir filme Tá ok? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de comentar aqui embaixo me dizendo o que você achou de conhecer um pouco mais do que deu para mostrar dos Estúdios Ghibli E também, se você já veio aqui, como foi a sua experiência se você não veio, qual parte que você mais gostou de conhecer? Aproveita e já deixa aí o seu like samurai no vídeo, curte o canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos sobre o Japão que vão rolar aqui no canal E entre aí no Instagram, arroba vida de Itzugi E segue a gente lá, porque é lá que eu compartilho as dicas e roteiros de viagem que a gente faz aqui no Japão em tempo real Então entre aí no Instagram, arroba vida de Itzugi Tô esperando o seu comentário aqui embaixo Até a próxima Já, né? Tchau Tchau Tchau